Eu tive que usar um cheque também, não esses dias, mas no final do ano passado, quando eu fui comprar esse meu carrinho aqui, eu fui pagar em cheque pra pessoa em 3, 4 vezes ali, fui dar um cheque meu. Eu não tinha o talão, mas aí eu fui lá no banco, lá imprimi no caixa eletrônico e imprimi 5 folhas de cheque, eles imprimem 5. Você sabia que dá pra fazer isso? E você ainda usa? Olha, segundo números da Federação Brasileira dos Bancos, o uso desses cheques é muito pequeno atualmente, mas tem muita gente que, assim como eu, ainda faz o uso desse tipo de serviço. Veja só. Faz quanto tempo que você não usa um desse aí? É, os cheques tão populares até o início dos anos 2000, hoje estão sendo deixados cada vez mais de lado. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos mostrou que de 1995 até 2022, a quantidade de cheques compensados havia caído 95%. Em 1995, foram 3 bilhões e 300 milhões e, mais recentemente, cerca de 168 milhões. O Renan, que é gerente de desenvolvimento e negócios de uma cooperativa de crédito, conta que as empresas ainda utilizam mais os cheques, mas a facilidade de outros meios de pagamentos chegou para ficar. Hoje as empresas ainda utilizam entre elas, porque tem uma confiança naquela empresa, também podem fazer descontos de cheque, uma modalidade de crédito entre as empresas, para que elas continuem fazendo essa movimentação e vendas. Então, para empresas ainda é muito mais comum do que para pessoa física comum. Mas foi durante a pandemia que o uso dos cheques diminuiu ainda mais. Isso porque com as pessoas ficando mais em casa, sem frequentar instituições financeiras, foi necessário achar outros meios de pagamentos, nesse caso, quase sempre de forma online. Apesar de hoje ser possível depositar cheque por aplicativo, os talões são mais utilizados por quem não quer gastar o limite do cartão, por exemplo. Mas ter uma folha dessas por perto nem sempre acontece. Houve um avanço significativo nos aplicativos das instituições financeiras, principalmente. E, claro, a vinda do Pix. O Pix revolucionou o mercado. Hoje é o principal meio de pagamento das pessoas e empresas. Então, ele também ajudou a tirar um pouco o talão de cheque da mão das pessoas. Hoje o ticket médio do cheque depositado pelos brasileiros fica em torno de R$ 3.617. E a expectativa das próprias instituições financeiras com o passar dos anos é de que eles deixem cada vez mais de serem utilizados. Há uma tendência de continuar diminuindo a utilização do cheque, ainda para as empresas continuarem fazendo, porque tem linhas de crédito voltado ao depósito. Mas a tendência é diminuir cada vez mais, porque está avançando ainda mais os meios de pagamento. O Pix tem muitas novidades que o Banco Central está trazendo ainda para esse ano. Então, assim, vai diminuir cada vez mais. E, olha, eu falo para você. Usei porque era uma forma mais fácil. Eu tinha que pagar...